Doutor Saldiva, qual o principal motivo por trazer essa escalada da dengue no Brasil, que já vive o pior surto da doença na história? Houve muitas falhas no controle da disseminação do mosquito transmissor da dengue? Não, eu acho que ele está incorporando à discussão de saúde um fenômeno muito importante, que é o território, é o local de moradia e o manejo dele. A gente aprendeu com a Covid, por exemplo, que a gente vacinou por faixa etária, que não era bem assim, você tinha que vacinar por faixa etária e por fator de risco. Quem manteve a cidade funcionando foi quem se contaminou nas caixas de supermercado, no transporte e assim por diante. A dengue, ela está aumentando não só em número de casos, mas também na sua distribuição geográfica. Ela está chegando no centro-oeste, ela deixa de ser uma lesão, uma doença de costa, de cenário costeiro, para entrar em lugares que não tinha, por força das mudanças do clima, pelo regime de chuvas e da infraestrutura urbana. Então, quando a gente fala que estão combatendo o mosquito, o mosquito tem uma distribuição, ele voa por uma distância limitada. Nós temos que combater a larva. E para combater a larva, você tem que diminuir o criadouro. E isso está no lixo, está na limpeza urbana. Quando você passa com o fumacê ali, o que você faz? A pessoa fecha a janela. Porque ninguém gosta de respirar inseticida. E o mosquito também, ele desenvolve resistência a isso. Então, o problema é que é novo o desafio que a saúde tem. E não vai ser com vacina, porque a nossa cobertura vacinal, primeiro é insuficiente, depois as pessoas não estão vacinando. Então, está sobrando casos e diminuindo e não tendo vacina suficiente. Aliás, isso que você falou, teve um estudo novo da Fiocruz, que foi publicado pela Nature, que falou exatamente isso. Que eles estão saindo mais da área litoriana e indo para o interior do país. Agora, para complementar essa entrevista, por que algumas pessoas evoluem para a dengue de uma forma mais grave e outras não, doutor Saldiva? Bom, isso depende dos genes. E também depende de você ter tido um contato prévio. Na realidade, quando você tem a dengue hemorrágica, ela nasce do vírus e também de uma parte da resposta inflamatória que você tem a um outro subtipo. No que a gente está observando, o principal subtipo da dengue que está causando essa manifestação em São Paulo, até onde eu sei, é a dengue do tipo 2. E o desafio é você fazer uma vacina que cubra todos os subtipos e impeça a recirculação. Porque não tem reservatório intermediário, não é com a febre amarela que você precisa de um bicho para o mosquito ir picar. Quem é o reservatório é o próprio ser humano infectado. Então, o mosquito faz esse pedaço. Quando a fêmea vai botar o ovo, ela já bota o vírus junto. E quem forneceu esse vírus foi outra pessoa que está do lado que foi picada pela mesma fêmea.